Falando aqui da região centro-oeste, mais uma operação contra o garimpo ilegal de quartzo foi realizada na cidade de Arcos. Desta vez, 18 suspeitos foram levados para a delegacia. Quem traz os detalhes é Ricardo Miranda, da TV Alterosa Centro-Oeste. A nossa equipe continua aqui neste sítio, na zona rural de Arcos, onde o grupo de garimpeiros foi encontrado. E as cenas chamam bastante atenção, porque eles já haviam feito várias escavações aqui no terreno, algumas árvores, inclusive, chegaram a cair justamente por conta dos buracos que os garimpeiros escavaram durante esse trabalho aqui neste sítio. O tenente Andreotti está coordenando o trabalho e vai explicar para a gente. Tenente, 18 pessoas ao todo foram detidas, né? A polícia flagrou eles escavando, de fato. Confere, foram 17 pessoas presas e um menor, um adolescente, apreendido. Esses autores estavam fazendo a escavação durante a abordagem policial. Ou seja, nossa equipe passou a noite inteira monitorando para verificar o melhor momento em que pudéssemos fazer a abordagem e deter todos esses autores em flagrante delito. Esse tipo de ação tem se tratado muito frequente aqui na região, né? São mais de um grupo, são vários grupos atuando? Nós temos inúmeras pessoas que estão fazendo o garimpe irregular aqui na região. Nós temos um sistema de monitoramento desses locais e fazemos abordagens de outurno. Na corrente data, foi durante a madrugada. Passamos a noite inteira monitorando os autores para aquele momento propício realmente fazer a prisão aí de quase 20 pessoas. Essas pessoas vão responder por vários crimes. O que acontece a partir de agora? São vários crimes, tanto na esfera federal quanto na esfera estadual. É lógico que abarca-se na esfera estadual essa persecução criminal, mas a multa administrativa em relação a cada autor foi aplicada pelo policiamento de meio ambiente e o boletim de ocorrência ambiental é encaminhado para a promotoria. A questão da condução, esses autores serão encaminhados para o Departamento da Polícia Federal. Tá ok, Tenente. Obrigado pelas informações. Tchau, Tchau, Tchau.